Música Os Ministérios da Defesa, Cidades e Caixa Econômica Federal assinaram um acordo de financiamentos habitacionais para as Forças Armadas. Segundo o ministro Raul Jungmann, o documento beneficiará aproximadamente 75 mil militares, especialmente aos que ocupam patentes iniciais nas carreiras. A vida do militar, sabem todos que aqui se encontram, é uma vida muito dura, é uma vida submetida a um regime de trabalho muito especial, de muita dedicação, de muito compromisso. E superação é o nome daqueles e daquelas que fazem as Forças Armadas Brasileiras. E isso é que torna esse programa tão especial, por atender uma pequena parte das necessidades do reclamo da família militar. O programa segue um constante aperfeiçoamento. E essa pode se dar com uma nova fase de dando uma especial atenção a brasileiros que têm que ter uma atenção diferenciada por parte do Estado. Possamos produzir uma equação que permita uma longa duração a esse programa que seguramente vai poder consolidar algo que é de expectativa das Forças Brasileiras. O nosso cálculo aqui é que nós temos uma demanda de aproximadamente 75 mil militares, compreendendo, sobretudo, aqueles mais ligados à praça, soldados, cabos e sargentos. Apenas o que você está fazendo é fazer uma reserva, digamos assim, dentro da programação anual do Minha Casa Minha Vida, para que se atenda às Forças Armadas. A gente que trabalha comunitário, a gente quando leva para a família, a gente leva a ideia de que juramos defender o Brasil com sacrifício da própria vida. Essa medida dá areco a isso que a gente fala para a nossa família, no sentido de que o que nós vemos o Brasil, o Brasil nos vê também.